Atividade e programa Olá Jornalista da Rua, que é a música do Timor-Leste, o aniversário do Telecomselo de Dallawalu, que é a edifício do Telecomselo Timor Plaza, sexta semana. O gestor produz no inovação e serviço, Samantha Abel Hatetem. O programa é a informação da jornalista Cira, que é a aplicação FON, que é a companhia do Telecomselo Cria, que é a jornalista e a ajuda a serviço companhia do público do Htn. O que é a jornalista da Rua, que é a program da Rua, que é a informação da jornalista Cira, que é a informação do canal do Lush. Também o jornalista Cira tem a notícia Cira do Bema, que é a notícia Cira do Bema, que é a program do Bema, que é a jornalista Cira, que é a jornalista Cira. O programa é a possibilidade de fazer malança. Semana-se, o Jornalista é o programa do Jornalista em Manaus, que é o programa do Jornalista. Nós também temos o programa do Jornalista em Manaus, e também temos o programa de compartilhar. O Jornalista em Manaus informa, o programa do Jornalista Semana Kotuk é a participação do Jornalista Nacional Hamutuk HAT-NULU RECENLIMA, no Bai-se, o Jornalista Nacional Hamutuk HAT-NULU RECENLIMA. Denia Fernandes, Aniceto Leite, GEMEN.